Fala rapaziada começando mais um vídeozinho com vocês é o seguinte em vídeo a gente vai dar uma equipada naquele caminhão mano que é o seguinte lá no motoclub a gente sempre tem que deixar o padrão tá ligado das cores dos carros essas coisas né então a gente vai ter que a gente vai ter que ir lá em lá na parada pegar o caminhão mano o caminhão tá aqui ó e a gente vai pegar o caminhão lá eu já guardei o dinheiro ali agora o dinheiro que tava na minha mão para quem viu o vídeo anterior guardei no banco ali agora a gente vai lá pegar lá em cima pegar o caminhão e vamos pegar o caminhão para dar um jeitinho né velho dá um jeitinho você tem que pintar essa moto aqui vai pode deixar se que eu fizer mais uma entreguinha tá ligado com o caminhão eu dou um jeitinho aqui velho e aí é aqui não é aqui não é aqui não é aqui não vai vai dá voltinha nossa tem um monte de coisa baixando aqui e aí agora aqui agora tá certo não tinha chegado nessa parte da cidade aqui ainda não ou cheguei não lembra mas o que que foi que baixou aqui mano tá baixando um monte de coisa ainda bora lá caminhão tá perto caminhão só fica pertinho de moto tudo é rápido a primeira pessoa a primeira pessoa com capacete que esquisito mano essa moto e eu ainda não equipei ela do jeito que eu queria velho negócio que é muito dinheiro agora nossa meta é pegar o helicóptero o helicóptero aquele helicóptero lá é 3 milhões e meio mas tem um helicóptero mais barato tá ligado eu vou ver ainda que eu vou fazer mas eu pego mais barato ou se eu vou juntar o dinheiro até pegar esse helicóptero mas vai demorar em nossa senhora vai demorar muito velho e agora tô gravando na info hd para vocês cara deixa nos comentários se ficou melhor ou a qualidade do vídeo eu gravei o vídeo anterior né eu não sei se vocês falaram alguma coisa sobre a qualidade lá nos comentários mas dá uma olhada lá dá uma olhada lá dá uma olhada nessa aqui comenta se ficou melhor tá ligado a qualidade e bora subir aqui chegamos aqui no local pegar aqui nossa via vai ter caminho aqui já e ninguém aqui não a nossa tá aparecendo um monte de coisa aqui velho olha isso tá baixando tudo e guardar aqui a moto também que eu vou dar até gente aqui mano não tô conseguindo ver e mas tem gente aqui mano não consigo ver tá ligado o que é isso mano que é isso tio deadpool e eu mesmo o deadpool tá salvando a cidade aí mano tá salvando oi tá salvando a cidade aí sim pô pode crer os cara pega as paradas aí não guarda na garagem eu tive que vim aqui agora fazer o cobrado cidades aliás se não começa a dar um problema nisso daí só começa tá certo e você tem uma magia boa mano caminhão sobre do nada esse carro o caminho aqui é seu né não vou tirar o meu aqui agora e aí e falou aí da tipo o rapaziada tipo ali mano catamora de como ano que porra aquela é que ele é de mim mas ele tá tipo limpando o servidor né porque ele vai ficar ali dá e fica dando leg no servidor tá ligado ó ali ficou baixando um monte de carro para mim Tá bom né, é bom que eu baixe os carros logo de uma vez Bora voltar lá pra cidade Será que eu tô indo pro lugar mais rápido? Acho que aqui é o lugar mais rápido Vou marcar aqui um lugar pra gente Tá fazendo a modificação Aqui é mais perto Rapaz, mas esse caminhãozinho é lerdo aí, mano Eu vou tentar, cara Ele falou lá, você lembra no vídeo anterior? Ele falou que se você botar um motor melhor nesse caminhão Ele não tem dinheiro, não adianta em nada, tá ligado? Então meio que não sei se eu gasto dinheiro com o motor, cara Eu acho que eu vou gastar só com a pintura e a roda, velho Vou tentar botar um rodão nesse caminhão aqui E deixar ele pretinho, tá ligado? Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aí E antes vocês sigam falando O cara tá com o Deadpool, nada a ver Nada a ver, não pode não Vocês são foda O cara tá fazendo cosplay, caralho Um cara como cosplay aquilo ali, velho Tá, a gente tá a 1.90, velho Do lado local Ah é, eu tinha que falar pra vocês que era A quilometragem ali do lado Que tava MPH Eu falei metros por hora, né? É milhas por hora, mano Metros por hora é foda, mano Metros por hora Metros por hora Depois que eu fui vim tocar, eu fui ver no comentário, cara Não é metros por hora, é milhas E aí eu falei que ia... Isso que errei, errei Todo mundo erra, né? Normal errar Errar é errar Quem erra, errou Quem nunca errou, um dia errará Vocês tão ligado com esse ditado aí Quem... Quem falou foi... Tonhon Tonhon Decivi Tonhon Decivi Fala essas mitagens Seiscentos metros Caminhãozinho tá de boa Até o momento Já tá Deixar claro também Que eu já guardei o dinheiro sujo Que tava comigo Lá no... Na caminhonete Que eu não consegui tirar no vídeo anterior Mas já Saí, voltei do servidor Tá de boa E... E eu guardei a arma também Tô desarmado aqui Vou andar na cidade assim Ficar armado à toa Mas depois se virem preso do lado É ruim Deixa pra quando a gente for fazer a parada Vai, agora sim A gente tá chegando aqui no local Bora entrar aqui nessa criancinha Será que vai caber? Acho que cabe Acho que cabe Ih, rapaz Aqui não cabe não, mano Falou, rapaziada Aqui não tem nem opção Pra eu não poder dar a enter, tá ligado? Ih, aqui não dá não, rapaziada Tem que solar no outro Rapaz Pai do céu Tem até isso, mano Cadê o outro? Tá aqui, ó Ah, o Bênis não dá pra fazer essas paradas, né? O Bênis O Bênis seria legal se tivesse alguém fazendo um roleplay de mecânico mesmo no servidor, tá ligado? Ah, o cara quiser ir lá Igual eu já fiz aqui, né? Já mostrei um vídeo aqui Que eu levei meu carro no mecânico, cara Dá uma geral no carro, tá ligado? Aqui seria legal se tivesse também Mas Não tem Então a gente tem que ir lá em cima, lá no local A gente vai passar aqui perto da favela Tem que ter cuidado Passar na favela Vocês já estão ligados que os caras aqui é meio louco, né? Ainda mais também que meu caminhão tá disfarçadaço, né, velho? Não tem nada, tá ligado? Branquinho, de boa Vamos ver o que a gente pode fazer nesse caminhão Eu quero deixar ele top, mano Quero deixar ele de um jeito que Poucos tem Lógico que o padrão vai ser a cor preta, né? A gente vai ter que tentar dar uns toques a mais ali Ver se tem como também, né? O carro tem várias opções, eu nunca equipei um caminhão Ainda mais esse daqui Tranquilão, tranquilão Liguei na cidade Isso que é uma beleza Liguei para nós Agora que eles podem parar nós, tá ligado? Não tem nada de errado Mas eles não vão parar Olha que carro top, mano Caralho Aqui entra, né, mano? Aqui entra, aqui entra Que? Entra não? Ah, calma aí, mano Calma aí que vai entrar aqui essa porra, mano Vem com essa não Não tá nem encostando, mano Não, não tá nem encostando Sai, porra De ré, será que de ré vai? Aí vai ser foda, mano Esse cara quer que eu pinte de preto Como é que eu vou pintar essa porra? O negócio não entra ali, velho De ré, pior ainda Vai lá em cima Aí quebrou nós, velho Calma aí Deixa eu ver se alguém já conseguiu Deixa eu ver se alguém responde Alguém sabe onde eu posso estar pintando meu caminhão? Porque aqui eu não consigo Aqui não dá para pintar Twitter Tentei nos dois E o caminhão não entrar Eu vou de vez, eu vou de vez E não vai Ah, qual é, mano? Deixa eu ver aqui outro lugar Aqui é a Los Santos, né? É, Los Santos Será que tem mais Los Santos? Onde tem outra? Ah, essa aqui, ó Essa aqui acho que pode ir Agora lá A outra Los Santos é lá em cima Tem quatro Los Santos aqui na cidade Mano, olha só que treta, hein Eu acho que aquela lá de baixo dá, mano Aquela lá de baixo eu acho que ela é maior, velho Eu lembro que era um pouco maior A lá de cima eu creio que não vai dar DK DK deve ser ali embaixo mesmo DK Eu não faço ideia aqui que é DK, mano Eu vou arriscar que é lá embaixo Vocês devem estar falando assim Não, seu burro Animal É lá para cima mesmo Mas eu Ou pode estar falando assim É aí mesmo Bode reto que você vai chegar Mas, né Vamos lá Vamos lá ver o que que vai dar Eu creio que seja aqui, velho Olha a treta que é para trocar a cor, mano Do caminhão, né? Tem onze minutos de vídeo, cara E a gente não entrou na parada para pintar o caminhão Mas eu creio que seja aqui sim Estamos chegando Agora é a hora da verdade Ih, rapaz Eu não estou acreditando nisso não Que eu vim aqui à toa Isso aqui não entra nem ferrando, mano O tamanhozinho disso Aqui não é, mano Onde que fica a DK, cara? DK, tio Será que é aquele lá de cima, mano? Só tem esses quatro, né, mano? Não tem como, senhor Ah É lá no Bênis que eu tinha falado a meia hora, mano Falei a meia hora do negócio do Bênis e não foi E você estava me xingando aí, né? Não, senhor animal Você falou desde o início lá no Bênis É, às vezes é assim, cara Quando você não joga o modo história de GTA Você não sabe o nome das coisas Eu não sou de jogar modo história de nenhum jogo, cara Raro, 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 raro eu zerar um jogo, velho Muito raro Eu curto jogar só a Multiplay Mesmo sendo GTA Então bora lá, hein Agora vai dar certo, hein Agora vai dar certo Agora a gente vai pintar essa criança Então quando tiver lá no local eu volto Aleluia Aleluia Chegamos aqui, mas pra mim isso aqui estava fechado Eu acho que eu não vim aqui primeiro, tá ligado? Porque pra mim isso aqui não dava pra usar, velho Ah, agora sim, vamos entrar Vou clicar aqui em entrar Eita, nós O bicho agarrou ali, mano Falei que também não entra? Ih, eu estou sem dinheiro Mas é burro demais, né, mano Eu sou muito burro, cara Vem pro lugar que eu estou sem dinheiro, velho Deixa eu pegar o dinheiro lá e já volto com vocês aí, calma aí É Isso O que que tá aqui, mano? Não, Deadpool, Deadpool tá ali, mano Deadpool tá aí olhando pela cidade Fala, senhor Fala, senhor Fala, senhor Tipo, daí eles usam o dinheiro deles pra mexer, tá ligado? E tu é ex do Motoclube, né? Sim, sim Então tipo, não sei não se tu vai conseguir coisar teu caminhão com eles Porque tipo, o Motoclube e o Drift King são o rival, entendeu? Putz, isso aí que é a brinca Será que aqui é o único lugar pra pintar o caminhão? Não dá pra pintar o caminhão? Não, não, pô, tem a Los Santos Calma aí, deixa eu entrar no seu caminhão aí pra marcar normal pra você Marca aí Rapaz, se dependesse deles aí, então meu carro não quer pintar, mano Tem a lá de perto do aeroporto, tem a lá do interior Qual é mais perto aí pra você que tu acha? Marca aí que você acha que dá certo aí, vamos lá Eu ia marcar do interior, mas a do interior é que eles usam pra pegar as drogas deles lá Ah, senhor Valeu, hein Valeu, pô Se ele estivesse aí, tu já ia tomar um tiro, pô Ué, mas aqui não tá marcando pra mim que você marcou É sim, de boa, pô Calma aí, eu entro no caminhão, fica aí dentro Marcou aí, agora Ah, agora pô, vai Ah não, pô, eu fui lá, mas não deu não, lá Deu não? Não Por que que deu lá? Ah, o caminhão bate a parte de cima Não, rapaz Calma aí Bom, rapaziada, vamos usar aqui mesmo, porque tá dando um bugzinho, cara Lá no... Naqueles outros, tá ligado? Aproveitar que não tem ninguém no drift aí Se tivesse alguém eles iam meter bala em nós, velho Então vamos aproveitar Vou ter que gastar mais dinheiro aqui Eu só vou pintar mesmo e trocar a roda, velho Era pra que esse caminhão tá entrando lá naqueles lugares, cara Não tá encostando em nada, tá ligado? Vou botar o display Classic Pretão assim O fio fosco Metálico Preto escovado Gostei desse preto escovado aqui, ó Esse pretão aqui Vou pegar o preto escovado Vou pegar o preto escovado Uma cor diferente Preto escovado Ué, aquele de ouro Aço de ouro também é massa Mas eu não posso usar ouro Preto carbono Vamos pra roda É... Off-Road? Tuner Dessas aqui não High-end É, essas high-end aqui que é foda Quero botar umas dessas aqui Cadê? Tem que ser rápido Ó, já achei, velho Essa ou essa? Essa é essa aqui, mano Aí Hum... Vou ter que botar mais alguma coisa Ó, ali dá pra ver a parada, ó Detalhe vermelho Será que tem detalhe verde? Rosa, laranja Verde corrida Opa, verde limão Tem que ter, né mano Verde limão Nossa, aí de cada dia Acho que só isso, hein Botar o vidro preto Pronto Fechou Fechou, fechou, mano Pretinho É um preto quase cinza, né mano Aí é Ficou um preto quase cinza, velho Gostei, hein Ó como é que ficou a criança, mano Rapidão a gente mexeu ali Opa Que que é isso, mano Agora vamos vazar daqui, né mano Botar daqui que esse lugar aqui a gente não pode ficar não, velho Esse aqui era Drift King, cara Nossa, eu não sabia não, mano Dessa parada que eles eram donos daqui, velho É porque eu não li, né velho É foda Como é que ficou o rodão, mano Eu vou lá pro motoclub e mostrar mais de perto como é que ficou o carro, né O caminhão Bora lá pro motoclub Deixa eu sair de perto desse lugar aqui, né Vou sair de perto Vidrinho Vidrinho ficou massa Vamos ver de primeira pessoa Pretão De Buena Não era esse preto que eles pediam pra me colocar, né Mas é preto também É um... É quase cinza, né Um pouquinho diferenciado, gostei Eu gostei Será que por aqui vai chegar no local? Por aqui não Vou ter que virar a direita aqui Tá, quando eu chegar lá no motoclub eu volto aí Tem alguém aí, ó Tem um caminhão encostado Vamos dar uma olhada no nosso caminhãozinho aqui de fora Vamos ver como é que ficou, hein Primeira pessoa Rapaz, o bicho ficou bonito demais, mano Olha esses rodão, cara Caralho Foda que eu mexi rapidão lá, tá ligado? Porque vocês estão ligados, né Lá do pessoal da DK, mano Drift King Esse cara aqui Tem treta com eles, velho Malanda, o bicho ficou bonito, hein Ó Ficou chavoso Deixa o likezão aí Quem gostou do caminhãozão assim, hein A gente vai fazer um testezinho com ele O que que eu vou fazer? Eu vou tentar Eu vou tentar Depois botar um turbo nele, velho Mas eu acho que não vai dar em nada, velho Os caras falaram que não dá em nada Deixa eu trancar aqui o caminhão Deixa eu ver se tem alguém aqui dentro Eu tô vendo um caminhão parado aqui, né, velho Deixa eu ver se tem alguém aqui Deixa eu ver se tem alguém aqui Quem se manda aqui Vamos ver quem é E aí, Jorven E aí, e aí Tem permissão pra tá aí, mano? Sim, senhor Sim, senhor Pode crer Ele também ali fora é meu, pô Tô ligado, tô ligado Mas tá aí, tá armado aí? Não, não, tô armado não Você tá armado aí? Não, mas Só o motoclub pode ficar armado aqui dentro Beleza, beleza Ô, você lava uns trocados aí ou não? Rapaz, eu não lavo não, mano Só o... O líder e o braço direito aí que lava, tá ligado? Beleza Vai sair daqui em quanto tempo? Você tá farmando? Então, eu vou fazer um corre daqui a pouco aí Pra farmar Se quiser ir junto, fi Porque dois caminhões os cara não pega não, fi Quer dizer, um ele pega, né? O outro vaza É, isso que eu quis dizer Mas sei lá Se tiver nós dois armados a gente troca ativo e mata, pô Pode crer Eu vou ver aqui, mano Vou dar uma volta aí, qualquer coisa Se tiver por aí ainda a gente faz parada Deixa eu ver se tem mais alguém aqui Ah, eu posso ver lá no Discord, rapaziada Deixa eu ver aqui no Discord se ele tem permissão É 152, né? Motoclub chat Vamos ver se ele tá aqui 152 152 MacGyver O nome dele é MacGyver Acabei de ver lá no Discord que o nome dele é MacGyver Quer ver? É porque lá tem a lista O nome do senhor é MacGyver? Sim, sim, sim Ah, pode crer Pô, me tire uma dúvida, jovem Quanto é que você gastou pra botar aquela rodando lá naquele teu caminhão lá? Acho que é teu, né? Rapaz, aí você tem que ver, mas tem que falar com o pessoal do Drift King lá, mano Os cara aqui faz essas paradas O meu ali Eu te falei lá que era lá Ah, pode crer, pode crer Tem que ir lá, mano, conhece Cada um é um preço, né? Mas te cobraram quanto? 15 mil? Então, o total ficou... Não, ficou barato Ficou uns 5 mil, se eu não me engano Mas só pintou ele, né? E botou a roda, né? Exatamente Mas falaram que se você tornar ele ali, ele não vai mais rápido, velho? Fica praticamente a mesma coisa? Pô, aí é foda Aquela porra ali só pega... Cento e poucos quilômetros por hora, ali é ruim Eu tava pegando umas drogas lá O maluco me pegou, velho Aí tem que ficar esperto, hein? Ficar esperto é que são as paradas Sim Eu vou lá, mano Vá, vá, vá É, rapaziada, tá aí Aquele cara ali, eu acabei de dar uma olhada no Discord ali Ele tem permissão, vai tá aqui O caminhãozinho tá aqui, pretinho Dish, de boa Rodinha nova Então é isso aí Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like O vídeo ficou grande aí, porque Dessa hora de ir equipando, porque eu errei, né? Os locais pra poder Tá pintando o caminhão E mesmo assim a gente foi pro local que nem era pra ir, velho Lá é o pessoal do DK, mano Se eles tivessem pegado nós lá, tá ligado? Nossa senhora, mano Eles tinham matado nós bonito, velho Então deixa o like Favorita, compartilha, valeu, falou e fui Tchau, tchau, tchau